Bailar, bailando, Vinícius Júnior Eu entro em campo, convoca e pronto, resolvo tudo O beat é os pão, deixa os reis ter tudo Sei que eu não sou santo, é a tropa do matuto Salve, pessoal, rapaziada, eu nem me sinto que a vida do bagulho Mandaram aqui ir pra tropa Só vale rima misturda Da época 3, 2, 1 Percebi primeiramente, vai se esconder você Agora você vai ter que escutar pra aprender Eu não tenho medo da morte, nem de você Eu não tenho medo do dia seguinte, não tenho medo de perder Quando eu nasci, desafiei a fome E no meu início, eu desafiei meu fim Todo dia eu desafio o sistema e hoje até viu sim A coincidência é que seis fotos já perderam para mim Por isso que cê falou que tinha uma carta na manga Batei na naio onde é meu trupe de mestre Cê pode falar, pode vim decapitar E é difícil de aturar, tá o chato da leste Por isso que agora na rima você infarta Faça a rima forte, não tenho a ideia fraca Eu fui diferente, acostumei com frutilux Ao invés de ter carta na manga, pus manga nas cartas Você vai entender como eu vim reparar Faça isso de trás pra frente, igual um mangá Minha rima vai te incentivar, eu sou eficaz Vai enxergar o branco e preto como tuas histórias mais Meu freestyle é assim, cê vai pegar no iquadrinho Teve um enquadro, eu e meus oito amiguinhos Geral voltando, um bold montado, despertado Mas vou rimando, sem falar um tá ligado Porque cê tá desligada na rima, eu já vou somando Bim, bim, ó seu coração parando Bim, bim, olha o coração parando Mas eu vou chegando na rima, eu tô levantando Então escuta o beat, mano, eu já tô delirando Bum, bum, olha o meu corpo voltando Por isso que cê não passa nessa arca de Noé História de mentira eu mostro que você é Cé Enganado pela Bíblia, sabe, sua rima é artícula E do nenhum não ia conhecer, eu fui a mantípula O Nuvem que falou que a Bíblia era ficção Você tem que escolher os lados da contradição Você tem que escolher se quer o trigo ou o pão Se você vai ser Judas ou se vai ser Abraão Eu quero ver rir, mas de você não ouvi rima Tá bem ligado amigo, eu vou fazer no meu fim Quero ver rir, eu sou cidade tiradentes, quero ver rir Sem mente sou consciente, tá bem ligado que rimar vão eu miro Ele quer falar sobre The King Go Fighter, ele quer falar sobre o Iashiro Só que eu sou o pastor Valdo Miro, esse mano aqui, aqui não me vence Da Iori incorporado, saia desse corpo que não te ver tem Ele tá pensando que eu sou de bombeira, ele tá pensando que eu vim aqui Se pra perder na primeira, acha que eu sou de brincadeira? Se pra mim ligar do que ele, falou besteira E por isso que é um ADC MC, quadrado pra baixo e pra cima Levou a sequência Tem plateia que o Wok tá em casa Eu tô fazendo MC MC, por isso não come pra NASA E tá ligado, que agora cê é o bom treta A Leona é o combo do V Meu VV é de vingança e é o V de VT É V de Vedita, cê acredita Cê tá ligado que é o seu fim Eu sou Vedita, costa na puma Que cê vai ver um super saiyajin Nesse momento, com o microfone Eu dou a culo de mim Na flash, na azul, não vai dar pra azul Me ajuda na Geek Dama pra eu matar uma de burro Acabou Ó, peijora Ó, peijora Meu país, mas amo esse mundo Mas amo sem guerra, guerra é necessária Pra paz, não sei Tem que cê pensar, rapaz, talvez Que esse mundo é dos ancestrais Mas os primogênitos foi que fez Quem que buscou, quem que conquistou A terra aquela que cê herdou Lembra que o senhor de engenho veio pra cá Nada dela dele, ele tomou Pensa então como vai tomar Como que a gente vai devolver Tudo que eles vieram a plantar Mas nunca deixaram nóis colher Tudo que nóis veio pra buscar E não tivemos por merecer Eles tentaram me proibir E eu dei licença só pra você Tente passar, mas por aqui Saiba muito bem o que dizer Meu freestyle métrica elaborada É tudo que eu tenho, faço com prazer Tipo ouvir o beat gozar Quando eu rimo ela vai gemer Esse freestyle é pra se molhar Difícil dela se arrepender O negão tentou rugir Cê tentou me assustar Hoje os meus dois caminhos viram meu monte colar E não tem mais uma, pode pá Mas eu nem preciso disso, é o máximo pra atacar Então você não quer usar seus versos mano Desde o início meu Pulei de um precipício Isso é desperdício Por isso com todo respeito Foda-se o leão Eu sou gorila Mato batendo no peito Eu sou o foda do King Kong Por isso que agora meu mano É de te grila É tipo o monstro que vira O rei dos monstros Talento eu demonstro E é pau no fundo do bodizinho Lá Me foderem O leão não vai precisar rugir Mas esse King Kong tem a loirinha por ali Pode ser, pode ser Mas hoje já não tem mais Porque eu sei que aprendi Com o erro dos ancestrais É diferente mano Eu sou sequela A culpa é minha Pra vomitagem não A culpa é toda dela A culpa foi toda dela Pensar que nesse irmão Foi toda dela Que chamou O do que caiu na ilusão Eu só não entendi Agora eu jogo a bitch Sabe quem me chamou Romanticamente? O bitch Quando eu era criança Garotas bretas Me olharam com nojo Nesse bojo Por isso agora Tá começo de conversa Se eu quiser ficar com uma mina branca Nessa mensagem Coloniza a sua redeza Eu gosto Eu jogo golki Me sinto Tiger Woods Com atitude Mas eu faço aquilo Como posso Como um carpinteiro Eu quis trazer de novo A minha vitude Fazendo um bom caixão de madeira Um suco de maracujá Para que você durma Não endoita Porque você é minha aluna Você é uma professora Sem ouvidos pra sua turma Você não tem nada pra me ensinar A bolsa que eu quero Eu não é Louis V Eu quero uma bolsa de estudos Eu não terminei a escola Surpresa A bolsa eu consegui enganar Com a minha boca Com rima louca E daí eu sei que você troca Mas não se foca Porque minha rima é tão celeste Tipo no nordeste Uma bela tapioca Ou uma crepioca Eu vim da África E ela é minha mama Como o Dier Mama O seu sangue pra mim é como um whisky Por isso a gente derruba Eita desgrama Jota de baleia Sem usar o lança chama Trouxe um caminhão Foi bem sua linha Passa cerão na mão Era um caminhão pipa, pô É o Náxia do Jacinte Acabou morrendo na praça Nasceu uma batalha linda É a batalha da Matrix É, é, é Agora você é o Guedo Então você é a Matrix Eu que sou o Catupeto Agora eu faço o verso com o Florinda Cê vai ser do Jacinto Ou vai ser do Xangô Que a mídia não valoriza Há uma semana gripado E a gripe não me venceu Pode avisar que a rinite não ataca mais que eu Por isso que cê não entendeu que eu não avocalho Minha chapa esquenta e eu sou Bob Esponja Pra chapar quente e começa o trabalho Que não tem um codinome Deus fala amém Antes de mim ele reza meu nome Por isso que agora vai em tendência Não percebeu O Deus reza o Pai Nosso Mas no Pai Nesse sou eu Prepotência Cê não sabe de nada Por isso toma bica O mosquito dado ele me pica Só ele que pegou o vírus do Zika Ah raios eu só roubo a cena do pop E pence Michael Jackson Ah raios eu só roubo a cena do pop E a gripe não me venceu Pode avisar que a rinite não ataca mais que eu Por isso que cê não entendeu que eu não avocalho Minha chapa esquenta e eu sou Bob Esponja Pra chapar quente e começa o trabalho Eu falo amém de si Que não tem um codinome Deus fala amém Se dormir eu me reza seu nome Por isso que agora vai em tendência não me entendeu O Deus reza o Pai Nosso Mas no Pai Nesse sou eu Prepotência Cê não sabe de nada Por isso toma bica O mosquito dado ele me pica Só ele que pegou o vírus do Zika E ae 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 Não sabe da minha história e antes de você falar É melhor você pesquisar, porque Tudo que eu te falaria é pra entregar É julgar pela sua condição, é julgar pela minha aparência É julgar pela forma que eu venho, meio de locomoção Não, hoje tá fudido, você vai entender Porque você sabe ser escroto Entenda que a gente é um underground E um underground é muito mais do que rimar sobre a vida dos outros Eu ganho flash print, eu tento a minha culpaça De rolê pela quebrada, só com escoteira amiga Porque a milícia que andava armada Tinha um capuz que é branco e eles sabem qual é a seita E a gente não aceita, quem vier de frente deita O Franklin não é pior do que o Pernambuco O oitão camufado gera muita treta Aqui uma faca deixa duas famílias de luxo O mais engraçado que tu nunca... Nossa, os caras tá afilhado Puta que pariu, tropinha, tá mais francheria O fado gera muita treta Aqui uma faca deixa duas famílias de luxo O mais engraçado que tu nunca conseguisse É só maluquice Porque você quer falar até de... A gente é diferente de Pernambuco E a ponte não é diferente de Olinda pra Recife Entenda a diferença, exceto a essência Entenda que pra mim você tá contra essa parede Porque você só tá jogando verde Entenda que aqui também é bronco Se tem grafite nas faílias de luxo Ele é reposicionado, chega com verdade Eu sou Ghost Face Tila A diferença é lá, é que os caras é cobrado E apanha a quem morre tem vacila Entenda, você vem cada fila Que você vai querer morrer Até porque você sabe que isso aqui é o Vine Aqui a polícia mata A polícia não é engraçado Isso não é Brooklyn Nine-Nine Concordo com você Os menores tão fodas Já te buscaram com uma canela seca Imagina Ah, não sozinha tá sendo a quebrada Nem a levada Os que tá de farda Já venderam a própria alma Presta atenção que eu não vou passar Ei, na sombra da noite Não tem foice Tem dois no fuzil Num carro Um, trinta e oito Duas, dois É porque você foi pego por nada Dizia o que tem atrás Dois quilos É porque eles te prendem Te dão flagrante Pro melhor cuidado Do próprio bolso Mas Eu não quero falar de Recife Recife é chato É frio Mesmo quando o dia amanhece É porque toda noite Vira o Alasca E não tem um nego disposto Com o dinheiro no bolso Disposto a encarar o monte Everest Caralho, nego Rima pra caralho Tá porra, maluco Cê é louco Caralho Caralho, moleque Rima pra caralho Qual é essa batalha? Eu não tô ligado não Máximo respeito Valeu, tropinha Caralho Batalhinha maneiro, entendeu? Os manos não como Caralho Só frustrar Travido de Recife Travido de Pernambuco Caralho Só punch Bagulho muito doido Caralho Caralho Caralho, moleque amassada Muita irmã boa Muita irmã boa Muita irmã boa Muita irmã boa Deus é mais Tropa Veja o copilês Comenta a braba aí Bagulho doido Processo lento Tá porra Posso ficar muito tempo Sem mais não Senão vou pôr no guap Esses malucos aí Caralho Bagabundo tá Caralho Põe xingir A tranquilidade Pra entregar também Tá ligado? Sem ficar muita gracinha De flor Mas tem um flor Tá ligado? Mas é pra acompanhar o beat Não é pra fazer graça Caralho Bagulho doido Gostei Obelete bolado Dá tamanho Troca Comenta a braba aí Tá ligado que é nóis Ainda Ei